E aí galera, beleza? Fibats daqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox Mas esse aqui galera, é um vídeo de terror aqui no Roblox Onde a nossa casa vai ser invadida por bandidos assustadores Galera tá, isso aqui tem um cofre com senha Mas bom galera, basicamente daqui a pouquinho vai começar o Purge na cidade Ou seja, qualquer crime vai ser legalizado por um tempo E pessoas vão invadir a nossa casa E o que parece ser uma boa e bela tarde de domingo Na realidade vai se tornar numa noite inesquecível e aterrorizante aqui no Roblox Meu Deus, eu acho que vai começar Eu acho que vai começar o minigame galera Ok, tá, a noite chegou, começou a chover Tá, estão falando assim, sente, vão para a mesa de jantar O jantar vai ser servido logo E bom, a gente tá aqui com várias pessoas Eu vou aqui sentar na mesinha de jantar Ok, esperar a minha jantinha, né Eu vou esperar o meu franguinho grelhado Pera, será que alguém vai cozinhar? Eu tenho uma maçã aqui, mas eu vou guardar essa maçã Eu quero a minha janta Opa, tem alguém na porta, tem alguém na porta Vamos atender a porta, ó Pode atender, eu tô com o taco de beisebol aqui Ai meu Deus Tá, o Tatu Miguel abre a porta e... Pizza! Eee, que coisa boa! Você viu que tá começando a chegar um negócio de terror Só que por enquanto tá tudo dando certo Assim, apareceu, ó Tem alguém na porta Vocês vão abrir? Mas beleza, vamos aqui pegar umas patinhas de... Meu, peguei uma e acabou a pizza! Tá, vamos comer a pizza Vamos comendo a pizza porque eu quero recarregar minha energia E beleza, galera O que será que vai acontecer? A gente já jantou Mas daqui a pouquinho, galera O tempo... Ou agora, ou agora! Começou! Pega o bastão! Se protege! Meu Deus, pra onde que a gente vai? Aqui tem luz, aqui tem luz O que aconteceu com as luzes? Aqui, ó Notícias urgentes em 25 segundos Meu Deus Tá, a televisão ainda está funcionando Eu vou sentar aqui no sofá, viu? Eu quero ter o primeiro local Ó Não está funcionando ainda Não está funcionando Tem gente falando assim É... Eu vou morrer Alguém pode me ajudar? Calma, meu filho Vai tudo dar certo Vai tudo dar certo Eu vou te proteger Eu tenho um bastão aqui, ó Bate em todo mundo Beleza Ó, 4 segundos 3, 2, 1 Prestem atenção nas notícias, galera É agora É agora Ei, rapaz Ei, rapaz Tá? Atenção! Emergência! Ó a música O PURD começou Os vilões estão à solta Isso não é um teste O PURD começou Os vilões estão destruindo os jogos de Roblox Eu não sei se essa é uma boa voz Os vilões estão invadindo o Roblox Extremamente perigoso Deixa suas portas trancadas E todas as janelas É... Trancadas também O líder Scary Larry O Larry assustador Ele não parece tão assustador assim Mas, veleza O que a gente tem que fazer, jogo? A gente tá meio Meu Deus Ai, meu Deus O PURD começou Tá É... Se tudo der certo A gente não precisa se preocupar Ah, meu querido É aí que você se engana Hora de ir pra cama? Não, não, não Eu não quero dormir, não A gente acabou de receber a notícia Vai deixar a porta aberta Tudo... Tudo escancarado Tá falando pra gente dormir? Meu Deus, galera Tá, vamos dormir Vamos dormir Eu não sei se eu sou desse time Eu acho que não Eu sou do outro Cadê minha cama? Cadê minha cama? Cada cama tem o seu nome É aqui, ó Minha caminha Beleza Ai, nossa Ai, meu Deus Que barulho foi esse? Ai, ai Pessoas invadiram aqui Bate Sai daqui, vilão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele tá batendo em mim Sai daqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele tá batendo em mim, galera Alguém me ajuda Alguém bate nele Ele tá batendo em mim Toma 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 Meu Deus, eu não quero morrer não, galera Eu não quero morrer não Eu não quero morrer não Beleza Toma Ok, aquela moeda também tá ajudando Beleza Moeda, pode... Boa Conseguimos, conseguimos Mas vocês viram? Alguém invadiu nosso quarto, galera Ok, meu Deus Minha energia tá muito baixa Me reala aqui, Ariel Eu preciso da sua vida, Ariel Eu preciso da sua vida, Ariel Tá, a sala rosa foi invadida ontem à noite Todos sobreviveram Ai Me ajuda aqui, Ariel A sala verde foi atacada ontem Todos sobreviveram Ariel, me reala aqui, minha filha Beleza Tá Eles estão vindo para a gente de novo Não podemos deixar eles atacarem novamente Ok Tem madeiras Bloqueie todas as janelas Ok, bloqueia Beleza, beleza, beleza Eu vou primeiro bloquear do meu quarto, viu, galera Primeiro a do meu quarto Depois o do resto Tá Aqui Aqui tá bem trancado Beleza Alguém pode me realar aqui? Porque eu preciso de uma vida, viu, galera Bom, eu acho que eu vou realar Lá embaixo Eu vou trancar um pouquinho aqui embaixo Tá, porta, janela Tá, deixa eu fechar essa janela aqui Porque essa aqui é poderosa, galera Fecha Toma, toma, toma Beleza Tem mais madeira aqui embaixo Liga esse abajur Pega mais madeira Pera, eu não peguei madeira Ok Eita, pera Onde mais Onde mais Eita, aqui tem bastante coisa Fecha Beleza Fechado Fechado Pega mais madeira Onde mais Onde mais Tem mais alguma aberta Não Não Ok Bote cookies Eu não tenho cookies Mas eu quero um Posso pegar? Não Tá, isso aqui é pra gente cozinhar alguma coisa Dá pra fazer uma torta Eu quero Eu quero comer Eu quero comer, minha gente Eu tô com fome Eu preciso de energia Eu tô quase morrendo também, minha gente Tá Vamos ver se tem alguma coisa Pera, ele abriu o basement Tem coisa lá embaixo Pera, é isso? Esse basement tá aberto? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tomara que tenha Beleza Arma Pega essa arma Eu não posso pegar Ok Pega isso aqui Beleza Peguei a caixa Tá, tem um óculos Tem isso aqui Eu não sei Mas bom, eu peguei uma maçã Pega essa outra maçã também Que eu preciso de vida Pega aquilo Não, essa caixa Não Pera, pra que servem essas coisas aqui? Pra que servem esses pneus? Ah tá, eu acho que essas aqui são armas Pra quem não tem arma Mas como a minha classe Eu já tenho uma arma Eu acho que eu fico tranquilo Tá, óculos Nada Ok Tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui? Eu acho que não, viu galera? Vamos subir Vamos subir Beleza, gente Próxima noite Estamos aqui na mesa Sobrou três pedaços de pizza E a pizza vai ser distribuída aleatória Ou seja Eu posso receber Ou qualquer uma dessas pessoas que tá na mesa Pode receber, viu? Espero que seja eu Porque eu preciso de energia Eu tô com energia baixa Fizeram uma torta Fizeram uma torta Fizeram uma torta Ah, eu só posso pegar um pedaço Não, eu queria mais Mas calma E a pizza? E a pizza? Se a pizza vier pra mim também Não Eu não recebi a pizza Deixa eu pegar Eu quase roubei a pizza do cara Mas bom Pelo menos agora minha vida tá um pouquinho mais cheia A gente vai conseguir sobreviver Eles tão invadindo Eles tão lá fora, galera Eles tão lá fora Olha lá De onde que essa luz está vindo Eles vão invadir, galera Eles tão lá fora Eles tão lá fora Cês vão vir, meus fi Cês vão vir, meus queridos Cês não vão invadir aqui o Feberes, não Eles tão lá fora Olha lá Ok E aí Ah, eles Que bom que a gente botou as cordas Não, as tabas Isso vai prender um pouco eles Tá, vá pro seu quarto E proteja os seus amigos Beleza Vamos subindo aqui Vamos subindo aqui Ok Eu acho que a gente tem que ir pro nosso quarto rápido Calma, calma, calma Tô chegando, minha gente Tô aqui Tô aqui pra proteger todo mundo Beleza A Ariel tá com uma foice Esse Ariel vai ajudar bastante a gente Ok, ó Tô preparado Eu não vou dormir não Eu vou ficar acordado, ó Protegendo todo mundo aqui, viu Se aparecer alguém Eu vou bater com ele no bastão, viu Ok, é agora, galera A gente vai ter que sobreviver É agora Que susto É agora, é agora, é agora, é agora Eu tô nervoso, galera Entrou Invadiu Cadê o cara? Você perdeu um pouco de energia Porque você não dormiu Mas cadê o cara? Cadê, 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 cadê? Ah, talvez o nosso quarto Não foi invadido, galera Opa Opa O que aconteceu? O que você tá tentando bater em mim? Mas, gente Eu acho que o nosso quarto Não foi invadido nessa noite, viu E isso é bom Isso é bom, galera Isso é bom Porque a gente não precisa se preocupar Em matar os caras É só a gente esperar Foi uma boa noite Essa noite foi incrível, galera Olha só A gente não foi atacado Acordamos de manhã Mas eu tô com fome, viu E a gente vai ter que proteger a casa de novo Eu acho que sim, né, galera Algumas tábuas saíram, se não me engano Tá, eu acho que todo mundo sobreviveu, né Algumas tábuas não seguraram Eles invadiram por aqui Mas, ok A gente vai ter que proteger eles de novo Ou a gente não tem mais tábua Tá, vão lá embaixo E vão checar todas as portas e coisas Beleza Ok Meu Deus, eu só espero que não tenha gente lá embaixo Alô Opa Eita Tá, descobriram uma janela quebrada Aham E a porta do basement foi deixada aberto Eu acho que tem um cara mau lá embaixo Não, 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 não Eu não quero que ninguém invada a nossa casa, não Mas será que tem alguém lá embaixo? Tá, o que a gente tem que fazer? Vem um som rápido Vem um som alto, rápido Se esconde em algum local Eu vou me esconder nesse armário aqui Eu vou me esconder nesse armário Mas entrou alguém, galera Entrou alguém Ou pelo menos tá Tá subindo alguém A gente tava escutando algum som, ó Tá vendo que aqui tá tremendo? É alguém andando, ó Pum Beleza, mas eu tô escondido Eu tô escondido Meu Deus Quem que é? É o Scary Larry Beleza É o vilão É o vilão O vilão entrou na nossa casa Bom, a gente tá aqui escondido Não dá pra acender a luz Beleza Ariel Entra aqui no armário, Ariel Pera, será que quem tiver fora vai morrer? E aquele Flying Bird? Flying Bird? Pera, cadê o Scary Larry? Eu quero observar ele, galera Eu quero observar o Scary Larry E o Flying Bird Porque eu não quero que o Flying Bird morra, galera Flying Bird? Ele tá indo até você, Flying Bird Ele passou direto Ele passou direto Boa, Flying Bird Boa, eu acho que o Scary Larry é meio besta Essa mulher morreu Como que ela morreu? O Scary Larry tem poderes psíquicos? Como que ele matou o homem que tava aqui? Ariel, cuidado, Ariel Não vai pra lá? Ariel foi salvar o Scary Bird Ok, ele subiu pra cima Rápido Corra para o basement Vamos, 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 vamos Foge, galera Foge, foge, foge Que eu acho que ele tá vindo Ok, corre, corre, corre Mais gente morreu Mais gente morreu Tamo no basement Tamo no basement A gente vai sobreviver Meu Deus, galera Esse minigame aqui tá tenso, viu? Eu tô achando massa esse minigame, galera Tá me dando uma Não uma ansiedade Mas tipo uma vontade de sobreviver E matar o Scary Larry Ok, eu não sei se é bom a gente ficar muito perto ali da Na entrada Pode pegar Ué, ele pegou a escada Ele pegou a escada Pra que essa escada? Ah, será que é pra ir no No andar de cima? Acho que é bom guardar essa escada, viu? Ah, tá Só dá pra deixar lá embaixo Ok, ok, ok Que talvez dê pra gente levar lá em cima Pra checar o porão, né? E o que a gente faz agora? Só espera? Vamos esperar, galera Galera Tamo batendo na porta Tamo batendo na porta Tamo batendo na porta Alguém está tentando invadir Defende o basement É agora, minha gente É agora Vamos meter a porrada no Scary Larry Vamos meter a porrada neles E ó, eu não tô com muita energia não, viu? Eu tô com energia baixa Ou seja, não é média É baixa e calma Só tem a gente aqui Vamos, vamos, vamos Precisamos ajudar nossos amigos Toma Sera aqui, vilão Toma, vilão Beleza Vilão caiu Tem dinheiro? Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro Peguei dinheiro Dezão Peguei dez reais do vilão, galera Dá pra gente comprar duas coca Tá, será que vai vir? Mas gente, vai vir, vai vir, vai vir Vai vir Bate no vilão Ok Bate no vilão Calma, toma vilão E toma vilão Beleza, a gente tomou uma também Boa Eita, vilão Caiu no chão, né besta? E bestão Eita Ok O vilão dropou um padlock Beleza, ele dropou uma fechadura Ok Tá, o O que, pra que a gente usa a fechadura? Isso deve segurar eles Ah, a gente vai trancar agora o basement Beleza A gente pelo menos vai tentar sobreviver, né galera? Olha aí, a gente montou nosso acampamento A gente vai ter que passar a noite aqui embaixo Pera Mas só tem três colchões E aí, a gente vai ter que batalhar aqui Só tem três colchões no basement Só alguns de vocês vão poder dormir essa noite Olha, eu acho que deve ser quem tem o bastão, viu? Tá Deixe a cama para aqueles que mais precisam Vai ser uma noite bem fria Ahn, olha Eu acho que seria bom se... E aí, Flamberto? Tá, é Eles pegaram a cama, né? Vamos fazer o que? Vamos sobreviver Você pode rela a gente? Rela a gente? Rela eu Eu só não quero morrer, minha gente Eu só não quero morrer Será que eu vou morrer nessa noite? Opa Ai, meu Deus O que vai acontecer, galera? O que vai acontecer? Será que eu posso pedir ajuda para o cara? Será que eu posso pedir para o cara me enralar? Amigo, você podia me enralar, né, meu filho? Tá A noite passou Ok E aí? Eu ia falar Meu Deus, um gato, cachorro invadiu Tá, pera Foi uma noite normal? Não aconteceu nada? Bom, eu vou pegar esse dinheiro aqui do chão, viu? Pegando mais dezão E aí? Lá em cima tá aberto? Não Lá em cima ainda tá trancado Ok Vamos sair Será que aconteceu alguma coisa? Bom A casa ainda tá tranquila A gente pode ir embora? A gente pode ir embora? Por que que tá todo mundo indo embora? Eles destruíram a casa do lado, galera? Meu Deus Todas as casas foram destruídas Tá, a gente acabou com os nossos suprimentos Ah, então a gente tá indo lá pro mercado É isso Vamos pro mercado pegar suprimento, galera Bora Bom, galera Eles abriram o cofre Eles abriram o cofre Vamos pegar dinheiro Vamos pegar dinheiro Dá pra gente pegar esse dinheiro? Boa Será que a gente pegou? E eu acho que a porta vai fechar agora, hein, galera? O que que será que vai acontecer nessa noite, minha gente? Agora a gente precisa sobreviver, hein Quem tá com vida baixa? Ah, bom Tá com todo mundo com bastante vida Ok Bom trabalho pegando os suprimentos lá na loja Eu acho que a gente vai poder pedir uma pizza para jantar Ué, então eu não Eu podia não ter gastado meu dinheiro? Pera, a pizza vai chegar Calma Será que vai vir outro entregador? Ou será que vai vir um bandido mesmo? Porque agora eu tô meio com medo, viu? Bom Vou sentar aqui na mesa e esperar a minha pizza, galera Opa Tem alguém na porta, galera E aí? E aí? E aí? E aí? Será que é o cara da pizza ou não? O cara vai abrir É o cara da pizza, mas eu acho que é um dos caras Eu acho que é um dos bandidos, galera Ele tá com o terno Ele tá com o terno E aí? Beleza É o cara da pizza mesmo ou não? Tira essas pizzas da frente Eu falei! Eu falei! É o vilão, galera É o vilão A gente vai ter que meter a porrada nele Ok E aí? E aí? E aí? O que que vai acontecer? Será que a gente morreu? Ou será que a gente vai ter que batalhar? Vamos Vamos batalhar Meu Deus É o vilão pizzaiolo Vem cá É A gente tem que derrotar o homem da pizza Vamos derrotar o homem da pizza Toma o homem da pizza Toma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele virou o peão da casa própria Toma a cara da pizza Meu Deus Ele tá batendo em mim Ele tá batendo em mim Toma a cara da pizza Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos, vamos, vamos Toma a cara da pizza Toma a cara da pizza Vai Todo mundo mete a porrada no cara da pizza, galera Ai meu Deus Ele voltou a girar Ele voltou a girar Corre, 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 corre Se esconde um pouquinho Meu Deus Tem alguém morrendo Não, ok, ok, ok Eu tenho isso aqui, galera Eu posso olhar a vida da galera E poder salvar eles Qualquer coisa Vamos batendo aqui no cara da pizza Sai daqui, vilão da pizza Sai, ninguém quer a sua pizza Não, mentira Eu quero Eu tô com fome Ai meu Deus Sai daqui Sai de perto Tá, a vida de todo mundo ainda tá alta Meu Deus Ele tá vindo pra cá Ele tá ali pegando a criancinha Vem, vem, vem Toma Porrada no cara da pizza Porrada no cara da pizza Toma Toma Vai, bate 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 Ai meu Deus Corre, 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 corre Beleza Alguém tá precisando de vida Não, a vida de todo mundo ainda tá alta Vamos, vamos, vamos Vem cá Bate 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 Eu vou ficar aqui mesmo Vamos lá A gente encurralou ele Ele não vai fugir não Ele não vai escapar não A vida dele já tá no vermelho, galera Vamos, vamos, vamos Não para Não para Não para Não para Vamos matar esse homem Vamos matar esse homem Ele caiu no chame, a gente Destrói esse homem Quebra ele Eita Só espero que não entre mais gente, galera Só espero que não entre mais gente Tá, deixa eu realar essa galera Tá, reala Ok, realei ele um pouquinho Beleza Reala ele um pouquinho Pera Por que que eu não fui realado? Por que que tão se realando e não me realando? Ok Dá uma vidinha pra eles Boa, boa, boa Eu acho que a gente tá bem, hein, galera Eu acho que a gente tá bem, hein Tá, hora de dormir Vamos dormir, vamos dormir Você vai escapar da casa amanhã Perfeito, galera Para se a gente sobreviver essa noite, né Mas, ó Eu espero que a gente consiga sobreviver, ó Pelo menos no nosso quarto Tem eu e o Ultimate Stick De quatro Sobraram dois, galera Opa Ai, meu Deus Entraram dois, galera Entraram dois vilões Toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Homem, você tá com mais vida Você vai ter que me ajudar Você vai ter que me ajudar, homem Eu morri Como assim? Eu tropecei da minha cama? Não, não, não Eu quero dar respawn Eu quero dar respawn Não tem problema, eu compro Eu só quero dar respawn Eu quero respawn Eu não quero perder Voltei Meu Deus Mas eu não tenho coisa pra bater no homem Eu não tenho coisa pra salvar E aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô no PC Por que que eu tô no PC? O que que eu tô fazendo no PC? Ok Beleza FBs Eu acho que eu salvei ele, galera Eu acho que eu salvei ele Eu acho que eu salvei ele Vambora, vambora, vambora A sala azul foi invadida A sala rosa foi invadida Todo mundo foi invadido A gente precisa da escada Alguém pega a escada Alguém pega a escada O alarme tá tocando Ele falou assim É... Ele agradeceu porque eu salvei ele, galera Ele tava morrendo Bom, o homem foi pegar a escada lá embaixo Eu acho que é pra isso Vá pra fora e dê uma olhada Tome cuidado Mais vilões Não Pera, ou eles bateram É o Scary Larry Não, vai ser impossível vencer ele, galera Eu não tenho nenhum bastão Eu perdi o meu bastão quando eu acordei Ai, meu Deus Tá O Scary Larry está vindo pra cá E você tem que escapar agora Verdade, verdade Porque eu não quero batalhar com o Scary Larry Encontro esgoto Eu tenho certeza que vocês vão estar seguros lá Ok, pera A gente precisa da escada mesmo Ou tem que... Ou tem outra forma de escapar Ó o esgoto ali, ó Encontro esgoto Vambora, 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 vambora Ó o Scary Larry ali Vambora, galera Vambora, vambora Tchau, Scary Larry Tchau, Scary Larry Eu vou embora, meu filho Eu vou escapar nesse esgoto É agora Eu não quero nunca mais voltar nessa casa aqui Vamos Pulei Pulei E aí? A gente sobreviveu A gente viveu Tá A gente tá aqui no esgoto Ok Ele tá falando que todo mundo é preguiçoso Ok Beleza, beleza, beleza Beleza Tá, o esgoto está se inundando Ah não Vai ter mais desafio aqui Eu pensei que a gente ia escapar, minha gente Eu pensei que a gente ia escapar Mas vai ter mais desafio Esse vídeo vai ter o quê? 60 horas? Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Agora é hora do parkour, minha gente Agora é hora do parkour Eu tô indo aqui Tá, tá falando que vai afundar Então corra Beleza, eu tô tentando o mais rápido possível, meu gente Vem Pula Pula Beleza Será que a gente consegue passar, galera? Eu só espero que o esgoto não enche em poucos segundos Ok, ok, ok Passamos O que é essa caixa aqui? Posso pegar? Posso Beleza, peguei uma ferramenta Ok Pera, isso aqui é uma arma? Vai ter mais vilão aqui embaixo? Ah não, galera Eu acho que a gente nunca vai escapar do Scary Larry Ok Ih, alguém morreu ali atrás Gente Só não morra Sobreviva Nós precisamos ficar juntos Precisamos estar unidos Galera, o que que tá acontecendo? Tá dando uns erros aqui no jogo Eu não sei se isso é do jogo Opa Eu acho que não é do jogo, galera Eu acho que o criador fez isso de propósito Tá, já tô aqui com a minha arma Mas já tô com a minha arma preparada Se aparecer alguém Ai, meu Deus É o Scary Larry Não Você corra Ok, pra onde que a gente corre? Pra onde que a gente corre? Pera, a gente tem que correr mesmo? Ou a gente tem que bater no Scary Larry? Porque, ó Eu não sei por onde a gente vai escapar não, minha gente Como que a gente sobreviveu ao Scary Larry? Ué, 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 ué Meu Deus Ok, ele tá lá em cima Ai, meu Deus Como que a gente vai viver do Scary Larry? Olá Será que ele controlou o jogo? Meu nome é Scary Larry É o Larry Assustador Ok E até agora Você estava jogando no modo fácil Por sorte As coisas estão para mudar É o quê? Não, 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 não Eu não quero derrotar o Scary Larry Hora de morrer Não Eu não quero morrer, Scary Larry Ok, o que a gente tem que fazer? O que é uma... O rosa sem espinhos? Ah Rosa sem espinhos Ai, meu Deus Uuuuh Ai, meu Deus Ok Meu Deus Esse é o modo difícil mesmo, galera Ok Como que eu vou sobreviver a isso? Ai, meu Deus Espero que eu não morra Beleza Vamos A gente tá bem A gente tá bem O que mais, Scary Larry? Opa Vem pra cá Ai, meu Deus Boa Essa foi por perto Ai, vem pra cá Ok Meu Deus, galera Eu tô achando massa esse modo Ok Cada hora é mais desafio Beleza Eu toquei no espinho Mas o espinho não subiu em mim Beleza Alguém precisa de vida Não Todo mundo vivo Ai, meu Deus Ele desceu Ele desceu Dá pra dar uma porrada nele? Acho que não Eu acho que agora vai dar, hein Não? Hora de ver se você consegue tomar conta de si mesmo Uuuuh Meu Deus Toma cuidado aí, minha gente Toma cuidado aí, minha gente O Scary Larry vai bater em vocês, galera O Scary Larry vai bater em vocês Será que tem como a gente matar ele, galera? Ai, meu Deus Ele veio pro lado Cuidado É só a gente Tá Ele vai em direção reta à pessoa, galera É só a gente Opa Só a gente escapar Só a gente escapar Sai de mim, Scary Larry Sai de mim, meu filho Beleza Foi ali Pegou um pouquinho da lateral Beleza Ele foi pro outro lado Foi pro outro Não tem como a gente matar ele, minha gente Só quero dar uma porrada no Scary Larry Será que é agora? É agora É agora E toma Boa, 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 boa Tá A gente tem que girar a chave atrás dele Bom, a gente tirou uma das vidas Minions Está na hora de fazer o purge Ok, ok, ok Agora ele vai mandar os minions atrás da gente, galera Vamos acabar com esses caras Ai, meu Deus O único não tem muita vida, hein Eu preciso que vocês acabem com eles Ó Ó Eu não consigo correr direito deles Boa, 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 boa Boa Vem, 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 vem Toma, toma, toma Boa, 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 boa Tô com energia baixa Tem alguém com energia baixa aí? Porque eu tô com a pior energia, galera Eu tô muito baixo Qualquer coisinha eu vou Eita, eu vou até fugir aqui do Scary Larry Porque senão ele vai me matar Calma, ele vai tentar atacar a gente agora? Você está me deixando cada vez mais bravo Tá, agora é só fugir até ele ficar besta, galera Vambora É agora, galera Olha aí, ó Giraram Beleza, a gente está na última vida Do Scary Larry, galera E agora é só a gente sobreviver Eu realei aqui a galera Dei uma vida pro povo Eu sou o único que tá ferrado, galera Eu sou o único que tem que torcer pra sobreviver, minha gente Eu espero que isso não machuque vocês Ah, não Vai vir mais Minion? Não, 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 não Ai, meu Deus Tá, mais rosa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem Beleza Meu Deus, eu tô muito no meio das coisas Ai Beleza Vem pra cá Ai, meu Deus Vamos Vamos sobreviver, galera Vamos sobreviver Pode vir, Scary Larry Ai, meu Deus Pode vir, Scary Larry Eu vou acabar com você, Scary Larry A gente vai te destruir, meu filho Ai, meu Deus Fica aqui Beleza Vamos, galera Ai, meu Deus Vem pra cá Beleza É só a gente sobreviver, minha gente E agora Ok Será que ele vai vir? Ele vai vir, ele vai vir Vamos lá, minha gente Falta pouco Falta pouco É agora, minha gente É agora Eu vou chegar a bater Boa Destruímos Scary Larry Foi destruído, galera Nós Vencemos O Scary Larry, galera E agora A gente ganhou Acabamos Pode acabar o vídeo Você O que? Você conseguiu Ok Meu Deus Eu nem acredito Que a gente venceu O Scary Larry Foi derrotado Boa, galera Não, a gente jogou Bem demais Ok Escada, escada, escada Sobe, minha gente Sobe, sobe, sobe Ok Alguém desceu uma escada Parece segura Para subir Eu não tô nem aí Eu só quero sobreviver E eu ganhei Uma conquista Você venceu A gente venceu, galera A gente sobreviveu Ao Purge A gente sobreviveu A invasão E é isso, galera Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like E até o próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau Fui